O Superior Tribunal de Justiça realizou ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube um talk show de gestão em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento reuniu mulheres que exercem cargos de liderança e servidores em uma troca de conhecimentos e experiências. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, realizou a abertura do talk show exaltando a importância da mulher na sociedade brasileira. O protagonismo das mulheres e suas conquistas ao longo da história contribuem para a construção de instituições mais fortes, de instituições mais sólidas. Sendo certo que a contribuição feminina é incalculável e deve ser reverenciada, saudade e homenageada por todos nós, inclusive os homens que trabalham lado a lado na construção de um mundo melhor, de um mundo igual, de um mundo mais justo. A jornalista e mediadora Samanta Peçanha fez a apresentação dos painéis. A primeira a falar foi a sócia fundadora do Grupo Sebin, Janete Vaz, eleita recentemente pela revista Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil e destaque do setor de saúde. Janete apresentou um filme sobre a história do grupo que começou quando ela tinha 29 anos. Uma trajetória de muitos desafios e aprendizados, sobretudo em relação à valorização profissional da mulher. No grupo, 77% dos funcionários são do sexo feminino. Esse é o nosso modelo de gestão, que é desenvolver, desafiar, reconhecer, recompensar e comemorar. Nós comemoramos tudo. Nós comemoramos, nós vibramos, nós vibramos até com gravidez. Outra convidada foi a doutora em Psicologia Social, Vera Rita de Melo Ferreira, que abordou de forma leve e didática o tema economia, com dicas valiosas de como economizar, principalmente em tempos de pandemia. Atenção, e aí mulheres podem cair mais nesta cilada que eu vou falar agora. Se você está triste, nunca pense em fazer shopping terapia. Na pandemia, isso ficou muito evidenciado, mas não é só na pandemia que isso acontece, as mulheres ficaram muito mais sobrecarregadas do que os homens, porque tinham que dar conta do trabalho, do trabalho profissional, do trabalho doméstico, dos filhos, cuidar dos filhos, muitas vezes cuidar dos pais, de outros adultos que dependem também da mulher, sem muita ajuda, porque todo mundo precisou fazer a quarentena. Então, essa sobrecarga leva a uma espécie de curto-circuito da nossa mente que pode reduzir o QI, a gente começa a tomar decisões mais tolas, e isso qualquer um, num estado de cansaço muito grande, faz muita besteira e pode reduzir também o autocontrole, que é finito. O evento também contou com a participação de servidores do STJ que compartilharam experiências sobre gestão de finanças e de tempo e como é importante a divisão de tarefas entre homens e mulheres na rotina da família. O evento completo está disponível no canal do STJ no YouTube.